A devoção à Nossa Senhora das Dores encontra seu fundamento em diversas passagens dos Evangelhos, por exemplo, nas palavras proféticas do velho Simeão. Uma espada vai atravessar tua alma. As dores de Maria estão intimamente ligadas à vida de Jesus. Por esta leitura, somos convidados a reviver o momento decisivo da história da salvação. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da Salvação Maria também foi exemplo de aceitação da vontade do Pai, quando, aos pés da cruz, assumiu o papel de mãe da humanidade. Foi o próprio Jesus quem, suspenso na cruz, como numa cátedra, nos entregou a sua mãe para ser também a mãe de todos os homens. E isto, por vontade do Pai. De pé, aos pés da cruz, na hora do maior sofrimento, Maria acolheu toda a humanidade como filha. A mesma humanidade que condenara o seu filho à morte de cruz, lhe era agora entregue por ele, representada pelo apóstolo João. Maria tornou-se, então, nossa mãe e mãe da igreja, quando passou pelo momento mais angustiante da sua vida. Para dar amparo à humanidade, Jesus esperou pela hora da cruz e nos deu o entendimento de que Maria estaria presente na nossa vida, na hora da festa e na hora da dor, como intercessora e modelo de fé e aceitação da vontade do Pai. Como mulher e mãe, Maria saberia compreender as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, e assim, mesmo sem compreender nada, tornar-se exemplo de fortaleza, de obediência e de acolhimento à vontade de Deus. Acolher Maria é trazê-la conosco, dentro do nosso coração, como mãe, presente na nossa vida e na vida da nossa família. Oremos Ó Jesus crucificado, na tua hora derradeira, sob o fogo de indizíveis dores, tiveste a solidária presença de tua Santa Mãe. Queremos também nós, Senhor, no sofrimento e na hora de nossa morte, contar com a força de Maria Santíssima, que a igreja achou por bem, invocar como Nossa Senhora das Dores. Jesus, eu confio em vós. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.